Música Olá meus amigos do Youtube, mais uma vez estou aqui para agradecer a todos vocês pessoal porque o canal tem crescido bastante, graças a Deus, principalmente a Deus que Deus tem proporcionado, está certo? Isso para mim e através deste canal poder também abençoar todos vocês está certo? Através estes louvores que eu tenho postado através do trompete e agradeço a todos vocês que têm se inscrito no meu canal agora alcancei o número de 1.500 inscritos, eu só tenho que agradecer a todos vocês porque na verdade é vocês que estão fazendo com que esse canal cresça, certo? Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, certo? Antes de você assistir esse próximo vídeo agora, esse próximo vídeo, por favor, dê um like aí, certo? Vamos curtir, vamos compartilhar, se inscreva no meu canal, certo? E eu agradeço também porque alguns de vocês têm me procurado alguns de vocês têm entrado em contato comigo e temos conversado através do WhatsApp e a gente tem trocado ideias, está certo? A respeito de trompete, como aprender mais, como desenvolver e eu tenho aprendido bastante através de vocês através de alguns de vocês que têm entrado em contato comigo então eu tenho que agradecer porque vocês estão me ajudando e assim também eu poderei ajudar vocês, está certo? Então mais uma vez, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar se inscreva se você ainda não é inscrito, está certo? E assim Deus irá nos abençoar cada vez em vez, está bom? Então até a próxima, curta esse vídeo, pessoal Deus abençoe cada um Deus é santo E assim Deus irá nos abençoar cada vez em vez, está bom? Deus abençoar cada vez em vez, está bom? Eu sei hoje em vez Eu crio aquiplane Eu sei hoje em vez, está bom? Eu sei hoje em vez, está bom? Eu sei hoje em vez, está bom? Amém. 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 Amém.